Música Viva meu São João Puxa o pó de São Correio Pra viola chorar O balão vai subindo Pro cérebro Oh delícia Gente Tenho aqui Dona Jurema Baiana E quem tem do meu lado? Dona Alice Dona Alice Bem vindos ao Cine Cultura Como eu fui bem recebido Nessa escola acadêmica Que recepção linda E pelas Baiana Quem já começa, chega sendo recebido Pela Baiana A sorte está garantida? Com certeza As mães baianas são puro amor O que é o acadêmicos da tua pele? A escola da família Escola maravilhosa É só amizade Há muito amor E todo mundo que vem aqui será bem acolhido Ai que lindo E olha tem Eu sou mãe do Eduardo Eu tô sabendo Quem é que vai levar a canjica lá? Nós vamos levar a canjica Eu ganhei canjica já Você comeu? Tá uma delícia Quiser comer, come mais Ah, eu colo É que eu sou fortinho Eu vou no cara Agora O que você Muito bonito que você falou O que é a fé? A fé O amor A tua fé é família Aqui eu tenho minha filha Meu cheiro Meu neto E nós somos família Eu adotei minha coordenadora Como minha filha Dona Alice é minha irmã Ai que delícia Então nós somos família Eu sou a maiana mais velha da ala Vou fazer 85 Esse mês agora que vem Fevereiro 85 É Vou fazer Que intensa Então Obrigado Axé pra todos nós Axé Axé E o meu lorú E o xamante abençoe Ai, motumbá O que você passar Seja sempre abençoado Ai, amei Agora pra gente fechar Vamos fechar cantando e dançando Pra quem tá em casa Vamos lá então Então vamos Então Põe a minha filha Tchau Põe a minha filha Seja sempre abençoe A minha filha E a meia E a minha filha E a minha filha E a minha filha E as ao E as a água Sim, davani Cine e cultura aqui no Acadêmicos Tatuapé. Vamos falar agora com a Júlia Lopes, coreógrafa de Alas. Gente, ela tem 23 anos, ela cresceu aqui, né, Júlia? Sim, cresci. Eu cheguei aqui com 15 anos e desde então eu faço as coreografias das aulas coreografadas. O que é Acadêmicos Tatuapé pra você? É tudo, assim, a minha família inteira tá aqui, eu cresci aqui dentro, então pra mim, quando eu penso em, sei lá, segunda casa, é o Tatuapé. Agora apresenta um pouco pra nós o que tá acontecendo aqui agora, que é o ensaio de uma ala, o que que é? Aos sábados a gente faz ensaio das aulas coreografadas, um pouco mais cedo dos ensaios gerais. Então a gente passa passo a passo das coreografias pra que as pessoas consigam pegar direitinho todo o passo. Porque durante os ensaios gerais a gente costuma ensaia mais o canto e a alegria, a energia. Nos ensaios específicos a gente pega direitinho todos os passos das coreografias. Quem vê o resultado na avenida, aquela alegria, aquela coisa, tudo certinho, é um grande trabalho que acontece por trás, né, Juliana? Sim, é um ano de trabalho, termina um carnaval, já inicia outro, então a gente já começa as pesquisas. Saindo o enredo a gente já passa a entender um pouco da cultura daquele lugar, se é um enredo sépio, então daquilo que vai ser o enredo. Depois que sai o samba-enredo a gente passa a entender um pouco melhor a melodia e quando a gente sabe qual é a nossa ala, a gente já passa a fazer a coreografia realmente. Esse ano a Tibaia vai estar aqui na avenida, vai estar aqui na Acadêmica Tua Pé. O que você já sabe sobre a cidade? O que vocês andaram vendo? O que já está acontecendo aqui nos bastidores? Lógico, sem contar os segredos, porque a gente não pode falar, né? Não, não. Vai ter muitos segredos, muitas surpresas durante o nosso desfile, mas eu acho que o mais legal é contar a história e um pouco da cultura que tem a Tibaia, né? A gente costuma pensar em cidades um pouco sem cultura, né? Ah, é uma cidade normal. Não, cada cidade tem a sua cultura e a Tibaia tem uma cultura muito forte, tem muita coisa para ser tratada, a gente tem muitas alas legais. Não vou contar o que a gente vai usar em cada ala, mas cada ala representa um pouco da cultura de Tibaia, que é muito grandiosa. Quantas alas vocês vão se apresentar no dia 21 de fevereiro? A quinta escola entrar? Hoje a gente tem 23 alas, sendo seis delas coreografadas. Quantos componentes? Vão ser, em média, 3 mil componentes. Você ensaia todo esse pouco? Eu ensaio as alas coreografadas e a gente ensaia as alas normais também, porque a Tatuapé é uma escola que vem completamente coreografada. Então, todas as aulas têm uma coreografia. Júlia, olha, uma delícia esse bate-papo com você. E para quem está em casa e ficou curioso e quer saber mais acadêmicos, dá tempo de vir acompanhar os ensaios ainda, né? Com certeza. Todos os sábados a gente está aqui de terça, quinta e sábado ensaiando a Tibaia. E quem quer desfilar, ainda dá para ir? Ainda dá tempo, mas tem que vir rápido, porque as vagas já estão acabando. Então, Júlia, muito obrigado, viu? Obrigada a você, querida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho